Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Valdelinho nos fés Toda despeiteada Sai amarrada nas cadeiras O dia inteiro a banana pedeira Da colheita do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Do seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia É que me dera se eu pudesse agora Voltar de novo no tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Ainda me lembro como se fosse agora Eu nunca me engano e tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Tem essa galha de amagar Ficou moderna agora Com lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Embruçada no altar O tempo transformou Aquela menina feia No corpinho da aldeia No corpinho de sereita No encanto de mulher Alô, sim, alô, tereira Queria tanto ser O seu primeiro namorado Do seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Venina da aldeia Venina da aldeia Ai, quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo no tempinho da escola E com você novamente estudar Venina da aldeia Ainda me lembro como se fosse agora Eu no caminho nem tomava sacola Só pra ver você chorar Eu vou apesando Olha aí, ele Oh, sim, moçada O que tem a rosa Tão desonhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa Tão desonhada Foi o sereno da madrugada Soba, bicho Chorei, choro Nessa viola Jorando mesmo A que me consola Chorei, choro Nessa viola Jorando mesmo A que me consola Vai ver recado E ele também Já vem a rosa A rosa não vem Vai ver recado E ele também Já vem a rosa A rosa não vem Adeus, adeus, adeus A sonho e osso Ele que adeça A gosto famoso Adeus, adeus A sonho e osso Ele que adeça A gosto famoso DJ Toninho gravando Muito bonito Que vestido Foi de rosa E que estava só Que morena elegante Tá sorrindo E me olhando Parece que meu coração Enchou de paixão Está me machucando Mas se você me machuca Morena de 14 anos E ela tá aí no salão Com o olhar e o sorriso Logo foi de conquistão Então vim de ela Pra dançar Ela vem me abraçando Lá de um rei do salão Fechou-me a mão Eu já fui falando Vou levar você comigo Morena de 14 anos Eu vou pra casa dela Com o seu pai Foi apresentando Eu contei o que sentia Ela remetei Dos nossos mãos E você Juntou com medo E em casamento Ele foi aceitando Você vai esperar um pouco Agora tem só Doze anos Daquele dia em diante E as vezes Foram noção Quanto mais Seja morena Mas vou te apaixonando Até chegou Grande dia Com muita alegria Estou aguardando Usando as nossas alianças O dia marcado Está chegando Um, dois, três Tinho bom Doze Música Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já pensei outra boca lembrando da sua Desesperada, apesar de você me esquecer Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem remar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, eu não vou conseguir lembrar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente E aumente o calor do seu corpo me satisfaz Vem, amor, e me faça feliz novamente Vem, sem você é uma barra pensada demais Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem remar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, eu não vou conseguir lembrar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente E aumente o calor do seu corpo me satisfaz Vem, amor, e me faça feliz novamente E desce em você é uma barra pensada demais E desce em você é uma barra pensada demais Linda é uma barra pensada demais Linda é o nome daождения Linda é o nosso amor 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 Amor é chama, deixa queimar De pouco a pouco você vai se acostumar Quero ser fogo, queimando é bem É perigoso, mas é bom viver assim Pra ti uma flor, pra ti também Esqueça a dor que se aceitiu por esse alguém Já não dá mais pra segurar É esse amor que hoje eu quero lhe dar Lídeo nosso amor Lídeo nosso amor Eu morava no setão A Deus salvou o mar E roubou meu coração Ela partiu, não me disse nem ter logo E deixou aqui chorando Até hoje não voltou Ela partiu Não me disse nem ter logo E deixou aqui chorando Até hoje não voltou Quando amanhece Ela partiu Não me disse nem ter logo E deixou aqui chorando Até hoje não voltou Seu amor 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 Eu estou morrendo aos poucos Eu estou ficando louco Sem amor e sem carinho Eu estou morrendo aos poucos Morena dos olhos verdes Que mora lá no outro lado Se eu não encontrar canoa Atravessa o rio anado Vou sair pra te buscar Eu estou apaixonado Eu quero trazer você Pra morar em meu povoado Morena dos olhos verdes Dos pensamentos não sai Depois que você foi minha Morena dos olhos verdes Seus olhos machucam a gente Seu jeito linda que olhar Não me fez ficar doente Eu saio pra te buscar Não desfeito nem sente Meu coração quer ganhar Morena você me presente Morena dos olhos verdes Do pensamento não sai Depois que você foi minha Ah, 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 ah Ah, oh, baby Oh, amor, um dos olhos verdes Vou estar nessa rua só pra te pegar Ah, oh, tchau, tchau Meu coração me pediu Eu tenho que atender Vou atravessar o rio Mas vou pra buscar você E se eu investir e besteio Eu não quero nem saber Meu coração me falou Se eu não for te buscar Vai parar de bater Morena dos olhos verdes Do pensamento não sai Depois que você foi minha Ah, 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 ah Alô, gostou Nós quer Vamos saudar em dação DJ Tonho gravado Doce, doce amor Onde tem sandado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Já foi Tá fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas eu sei determinar ao certo Qual foi a razão Eu bem, vem me dizer Doce, doce amor Onde tem sandado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Já passei por todos os lugares Que antigamente iria te encontrar E das ruas que passava Doce, doce, doce amor Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas eu sei determinar ao certo Qual foi a razão Eu bem, vem me dizer Doce, doce amor Onde tem sandado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Já passei por todos os lugares Que antigamente iria te encontrar E das ruas que passava Só lembrava Você foi embora Sem me avisar Doce, doce amor Onde tem sandado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Está morto, rabaco Alô, máximo Seguro E vai som e desengano Estou ficando doente Sua tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você me ver ausente Já estou gritando louco Ai meu bem, eu te amo loucamente Ai, 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 pois te amo loucamente A mulher da minha vida Ilusão dos sonhos seus Seus olhos pretos brilhantes E meu coração presteu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos seus Ai, 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 longe dos carinhos seus Le素os espelados Tehu Amém